Olá, meus amigos! Estamos de volta com a leitura do livro Alquimia dos Sonhos, um livro escrito por Ted Andrews e um livro que nos dá ferramentas para que a gente adentre no nosso subconsciente através dos sonhos e da meditação. Hoje a gente vai falar sobre como a gente confecciona e utiliza mandalas e talismãs oníricos. E o livro diz o seguinte, um tótem é um objeto natural ou um animal e você pode sentir-se naturalmente atraído para sua energia ou sentir-se de alguma maneira associado a ele. Um talismã, segundo a Aurora Dourada, é uma figura mágica carregada com a força que ela deve representar. É um objeto sagrado cujas energias funcionam como símbolos e meios para integrar e transformar nossas próprias energias de uma maneira específica. Talismãs e amuletos são usados frequentemente como sinônimos, mas o amuleto é considerado mais como uma forma de proteção. O talismã, por sua vez, é um símbolo de energias específicas que você deseja atrair. Os talismãs têm sido usados de diversas formas. Por exemplo, a medalha de São Cristóvão e o terço são apenas dois exemplos. Aquele que usa uma cruz em volta do pescoço está usando uma imagem talismânica. Essa imagem é um lembrete físico e uma profissão das nossas crenças de fé. Os talismãs servem como lembretes e estimulantes das forças criativas com eles associadas. Muitos dos mais antigos talismãs são derivados da natureza. Pedras, penas e ervas são amuletos comuns e naturais, cada qual assume seu próprio e único significado para o indivíduo. Aquilo que nos ajuda a desenvolver uma forte conexão com uma força dentro ou fora de nós pode ser considerado como um instrumento talismânico. Imagens talismânicas, especialmente as míticas, atendem a vários propósitos. Elas despertam o sentido dos nossos relacionamentos com as dimensões misteriosas do universo. Ajudam-nos a reconhecer que estamos relacionados a todas as coisas nelas contidas, com as quais podemos nos ligar. São um poderoso recurso e podem fornecer pontes para as forças arquetípicas. Abrem passagens astrais e ajudam a nos orientarmos no que diz respeito ao encadeamento de pensamentos espirituais. Ajudam-nos a ligar o passado ao presente, para que possamos construir novas energias e percepções para o futuro. Ligam o mundo físico às dimensões espirituais que têm influência sobre nós. Os talismãs mais eficazes são aqueles feitos pessoalmente. O processo não é esotérico nem tão pouco complicado. É importante, no entanto, saber por que você está fazendo um. Quanto maior for o significado de que associar as imagens e aos símbolos, maior será a capacidade deles de trabalharem para você. Você deve saber o que representa tudo o que está no talismã. Deve saber quais energias serão estimuladas quando se associa com o talismã. Bom, a gente vai ficar por aqui por hoje, nessa nossa dica de como construir o seu próprio talismã. E no próximo vídeo a gente vai falar mais sobre isso. Espero que vocês estejam gostando dessas dicas, tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe. Até a próxima e bons sonhos.